Buenas! Nosso festival de hoje é o Teineaguá da Canção Nativa, de Quaraí. A lenda gaúcha da Teineaguá, também conhecida por Salamanca do Jaral, conta a história de uma princesa moura que se transforma em bruxa. Ela foi trazida em uma urna desde Salamanca, na Espanha, para uma caverna no Cerro do Jaral, em Quaraí. Esta lenda foi registrada por João Simões Lopes Neto e publicada em 1913. Ela também inspirou Érico Veríssimo a escrever a Teineaguá, que faz parte de O Tempo e o Vento. A Teineaguá é uma princesa da região moura, transformada em lagartixa por Anhangapitã, o Diabo Vermelho dos Índios. Quando caiu o último reduto mouro na Espanha, ela veio fugida, transformada em uma velha para não ser reconhecida e aprisionada. Com o corpo de lagartixa, Salamandra, tinha no lugar da cabeça uma pedra preciosa, cor de rubi, que fascina os homens e os atrai. Ela vivia em uma lagoa no Cerro do Jaral. O nome Salamanca, em vez de Salamandra, faz referência à cidade de Salamanca, ocupada pelos árabes, os mouros, entre os séculos VIII e X. Um dia, um sacristão da igreja da aldeia, para refrescar-se do calor forte que fazia, foi até a lagoa do Jaral. Ao aproximar-se, notou que a água fervia e a Teniaguá surgiu na sua frente. O sacristão imediatamente prendeu a Salamandra numa guampa e a levou para os seus aposentos nos fundos da igreja. Durante a noite, ao abrir a guampa, ocorre a mágica e ela volta a ser mulher, uma lindíssima princesa. Ela lhe pede vinho, mas o único vinho que havia era o do padre. Então, o sacristão roubou o vinho do padre. O fato se repetia todas as noites. Até que um dia os padres desconfiaram e foram ao quarto do sacristão. A Teniaguá se transformou em lagartixa e fugiu para as barrancas do rio Uruguai. E o sacristão foi preso. Depois foi condenado à morte. Mas no dia da aplicação da sentença, sua amada, sentindo que ele estava em perigo, voltou para resgatá-lo. Utilizando a magia de que quando se encontraram, houve uma grande explosão e tudo afundou. Após isso, ficaram confinados numa profunda caverna chamada Salamanca do Jaral. Só sairiam dali se alguém que cumprisse as sete provas. Que eram as espadas ocultas na sombra, a dança dos esqueletos, o jogo das línguas de fogo e das águas ferventes, a remetida de jaguares e pumas furiosos, a ameaça da boicininga amaldiçoada, o convite das donzelas nativas e a sétima, o cerco dos anões. A quem vencesse o desafio, seria concedido um desejo. Mas mesmo que recebesse o prêmio, ele teria que renunciar a ele. Depois de duzentos anos, chega à furna um gaúcho chamado Blau. Sem hesitar, ele cumpriu as provas, mas não desejou nada. Assim, a princesa ficou triste se ela e seu amado não seriam libertados do encanto. O sagrestão deu a Blau uma moeda de ouro. Ele a colocou no bolso e foi embora. Alguns dias depois, Blau ficou sabendo que um amigo desistira de ser criador por suas dificuldades financeiras. Lembrou da moeda e foi comprar um boi para ajudá-lo. Mas enquanto tirava a moeda do bolso, iam surgindo outras e outras mais e ele conseguiu comprar todos os bois. Todos ficaram espantados com a riqueza de Blau. E acreditaram que ele tinha feito um pacto com o demônio. Então ninguém mais quis comprar nem lhe vender nada. Blau triste, para voltar ao que era antes, foi até a gruta encantada devolver a moeda. Contou ao sacristão o que acontecera e ao entregar a moeda, houve uma grande explosão e o feitiço foi quebrado. Os condenados saíram da furma, transformados num belo casal. Eles casaram e trouxeram a descendência indígena ibérica aos povoados do Rio Grande do Sul. Só para ilustrar, a pedra encravada na cabeça da salamandra é chamada de carbúnculo. Ela tem a forma avermelhada de um rubi. Dela se originou o nome de uma doença bovina que consiste em um caroço marrom avermelhado que surge na pele do gado. Os campeiros conhecem bem o carbúnculo, ele dizima o nosso gado. Quanto ao festival, ele aconteceu nos dias 30 de março, 1º e 2º de abril de 2000, ano da comemoração dos 500 anos de descobrimento do Brasil. Ele teve apenas essa edição em CD, numa promoção do grupo Vamos Dar as Mãos. Então, para o nosso triplo tema de hoje, eu escolhi as seguintes marcas. 1. Distâncias, de Vaini Dardi, Valdir Santana e Teotônio Rodrigues, na voz de Edson Gonçalves. 2. Um Canto à Eterna Princesa, de José Antônio Pereira e Luísa Degar Pereira, na voz do João Quintana Vieira. 3. E a terceira, Vidas de Sangue, Letra, Música e Interpretação, de Hugo Retamar. Um grande abraço! 1. Distâncias, de Vaini Dardi, Valdir Santana e Teotônio Rodrigues, na voz do João Quintana Vieira. Estas distâncias que me levam aos confins Na ansia louca de transpor meus alambrados A cada dia me separam mais de mim Nestas longeiras onde vivo desgarrado A cada dia me separam mais de mim Nestas longeiras onde vivo Desgarrado Na ilusão de alargar os horizontes Montei no flete da esperança e galopei Mas as andanças me levaram tão distante Que agora eu sei que só parti e não cheguei Mas as andanças me levaram tão distante Que agora eu sei que só parti E não cheguei Porque estas ansias de distâncias intangíveis Deixam a gente sem a gente por aí Se além do pago qualquer sonho é impossível E ninguém pode ser feliz longe de si Porque estas ansias de distâncias intangíveis Deixam a gente sem a gente por aí Se além do pago qualquer sonho é impossível E ninguém pode ser feliz Longe de si Longe de si Segui o lume do luzeiro da cidade Para encontrar o que em mim vive perdido Mas brilha mais o pirilampo da saudade Que a realidade destas mil luzes de vidro Mas brilha mais o pirilampo da saudade Que a realidade destas mil luzes de vidro Se eu tivesse um caminho de vidro Para as minhas asas de cardeal em desencanto Deixava o sonho que fez ninho no concreto E retornava pra ser sonho lá no campo Deixava o sonho que fez ninho no concreto E retornava pra ser sonho lá no campo Porque estas ansias de distâncias intangíveis Deixam a gente sem a gente por aí Se além do pago qualquer sonho é impossível E ninguém pode ser feliz longe de si Porque estas ansias de distâncias intangíveis Deixam a gente sem a gente por aí Se além do pago qualquer sonho é impossível E ninguém pode ser feliz Longe desci Longe desci Longe desci Longe desci Longe desci Longe desci São versos em oferenda Que te entrego em devoção Misto de sonho e magia E uma eterna adoração É meu canto em alquimia Pede em tua bênção minha flor Deusa da sabedoria, luz de uma história de amor Dei-me água, princesa moura, doce e pura ilusão Dei-me água, princesa moura, usa da minha canção És mulher fada nativa, protegendo este rincão Guardiã de um nobre tesouro, mensageira da paixão Neste bendito santuário, hoje quero te entregar Meu verso, um terno religário, princesa moura Dei-me água, princesa moura, doce e pura ilusão Dei-me água, princesa moura, musa da minha canção Quero fazer deste canto, um canto em louvor a ti Dei-me água, santo, encanto, canto do meu Guaraí Ó, princesa, te ofertamos este cântico em oração Num culto, em culto de rimas, de mãos dadas na canção Dei-me água, princesa moura, doce e pura ilusão Dei-me água, princesa moura, musa da minha canção Musa da minha canção Musa da minha canção Dei-me água Dei-me água Dei-me água Amém. Doce e amarga vida, doce teu sangue e vinho, bebo da tua boca, quente, amargo e frio. Sofre como quem sente a dor, vive como quem faz amor, no bico do beija-flor, o néctar da flor. Chora quem sente fome, quem sente fome, chora. O pão que se consome, some da tua porta. Grita como quem sente a dor, goza como quem faz amor, diante de todo o terror, fica da mesma cor. Amarga, doce vida, teu doce sangue e vinho. Cura a minha ferida, da doce e amarga vida. Sofre como quem sente a dor, vive como quem faz amor, no bico do beija-flor. Sofre como quem sente a dor, vive como quem conhece as r Taco Bell. Oh, 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 oh